Eba, boa noite, tudo bem com vocês? Seguinte, a nossa convidada de hoje, ela já passou por mais de 80 cirurgias plásticas. 80 cirurgias plásticas é muita coisa, né? Mas no caso dela, foram muitas transformações, inclusive transformação de identidade. Há dois anos, Rodrigo Alves, mais conhecido como Quem Humano, iniciou essa transição de gênero. Hoje, muito mais feliz, Jéssica Alves volta ao programa para falar de sua ambição maior na vida. Imagina que ela quer fazer o quê? Um transplante de útero e se tornar mamãe. Roda aí nós programas de hoje! O ex-Quem Humano Rodrigo Alves se transformou em Jéssica Alves. Hoje vai falar sobre o processo de transição. Eu quero ser mulher. Naquele momento, eu quero ser mulher. O seu tesão é esse? Eu quero, meu tesão é ser mulher. A cirurgia de redesignação sexual. Eu imagino que aquilo não pertencia mais a você, né, Jéssica? Ah, Luciana, eu já não combinava mais. Me tocava, não gostava. Tomava banho, não gostava. Me olhava no espelho, não gostava. Depois que mudou de sexo, conta que recebeu diversas propostas de homens do mundo inteiro. Um homem me ofereceu 15 mil euros para perder a minha virgindade com ele. E mais! Jéssica pretende fazer um transplante de útero para realizar o sonho de se tornar mãe. Será que é possível? Você então quer ser mãe, Jéssica? Me conta. Ah, Luciana, eu atingi um momento na minha vida onde estou bastante maternal. No Super Pop de hoje, o ex-quem humano, que agora é Jéssica. E agora eu vou falar com ela, que está aqui direto de Londres, voltou de Londres, Jéssica Alves. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Luciana? Bem-vinda. Que prazer revê-la como você está linda. Olha, eu ia dizer a mesma coisa de você. Nossa, que mudança. Pois é, é uma evolução, não é? Se você está dizendo para mim, é sempre. Se você está mais feliz para mim, é uma evolução. Estou bastante feliz, mas eu vejo a minha mudança, a minha transição como a evolução, minha como ser humano, né? Sim, sim. E é um, como dizer assim, faz tempo, né? Isso aí é um projeto de longa data. Você sempre soube que tinha a Jéssica aí dentro? Ah, sim, sempre soube. Eu sempre soube desde criança que eu tinha a Jéssica dentro de mim. E eu tinha medo de transicionar, eu tinha medo da sociedade, da reação da minha família, de perder meus trabalhos, rejeição da sociedade e perdi bastante. Mas eu tenho o suporte da minha família, sempre tive, minha família é maravilhosa, todos moram aqui em São Paulo e estou muito feliz. Você, como é que escolhe um nome, né? Porque o nome é uma coisa interessante, eu acho que se eu tivesse que escolher, Luciana, não sei se eu escolheria. Como é que se escolhe um nome, assim, eu quero ser a Jéssica, eu não sei. Pois é, não é uma escolha muito pessoal, né? E eu não queria um nome muito difícil, eu queria um nome que soa bem em qualquer país, em qualquer idioma, que é fácil de ser pronunciado. E eu não queria um nome muito enfeitado também, porque eu já sou bastante enfeitadinha, né? E dou atenção a todos os detalhes femininos de uma mulher, como meus cílios, minhas unhas, meu cabelo. E algumas pessoas me chamam de unha exagerada, por exemplo, que não me incomoda. Então eu não queria um nome também exagerado. E há uns três anos atrás, eu tive uma sessão de fotos em Nova York, para uma revista, e aonde me vestiram de mulher, me colocaram peruca, lingerie, eu adorei a experiência. E os maquiadores falaram, bom, hoje você é Jéssica. E eu falei, bom, legal, combina, gostei. Aí ficou. Daí ficou. Porque da última vez que você veio aqui era Rod. Da última vez, exato. Só da última vez que eu te vi, eu ainda não tinha definido o meu nome, e então eu pedia para as pessoas me chamarem de Rod. Rod. Porém, agora... Veio a Jéssica. Pois é. Bom, de um ano para cá eu assumi o nome Jéssica. Boa. Foi quando eu mudei nas redes sociais, inclusive meu nome no Instagram é jéssicaalvisok, onde as pessoas podem me encontrar. E é isso. E Jéssica, eu acho que combina comigo. Eu acho que eu tenho cara de Jéssica. Eu acho que você está com super cara de Jéssica Rabbit ainda por cima. Uau, obrigada. O Superpapo acompanhou sempre de perto todas as transformações vividas pela Jéssica. Olha, faz tempo isso, hein? Desde a época do Quem Humano. Vamos relembrar um pouquinho, que é uma história interessante. Coloca aí. Antes de se transformar em Jéssica, vamos relembrar a trajetória de Rodrigo Alves, o antigo Quem Humano. Foi submetido a 73 intervenções cirúrgicas e gastou 3 milhões de reais. Ele já fez transplante capilar, mexeu no nariz e lábios, remodelou o abdômen e até retirou 4 costelas. O rapaz quase morreu ao aplicar hidrogel nos braços. Na época, Rodrigo disse à imprensa, Ainda tenho 50% do produto no meu corpo, meus ombros estão tortos, sinto dores e tenho medo que vaze para outras áreas. Mesmo após o susto, Quem Humano não parou com os procedimentos estéticos. Em 2019, ainda como Quem Humano, revelou o desejo de fazer a cirurgia de redesignação sexual. Quando chegar, por exemplo, aos 50 anos, por que não viver a vida com uma mulher e ter a experiência de viver com uma mulher dos 50 até os 100 ou 200? Não sei, né? Desde o ano passado, deixou de ser o Quem Humano. E Rodrigo Alves começou a se transformar em Rod. A transição envolveu psicólogo e tratamento hormonal. Hoje, ela é Jéssica Alves e, com a nova identidade, promete muitas revelações. Ô, Jéssica, foram muitas mudanças, né? Começou com uma gordurinha que tinha, assim, no peito. Me lembro dessa história, aí tirou a gordurinha, aí tomou gosto pra coisa, fiz mais uma coisa, mais uma coisa, tirou a costela, botou isso, tirou aquilo e foi indo. E você sempre gostou de cirurgia plástica, né? Na verdade, eu não gosto de cirurgia plástica, eu não amo cirurgia plástica, mas eu nasci homem. Sim. Eu nasci, eu nasci homem e para me tornar uma mulher, eu tive que me submeter a tantas cirurgias plásticas pra atingir esse visual, esse look que eu tenho hoje. Tá belíssimo ali, em Sloan Street, parecia Sloan Street ali. Era, em Londres, é. Essas fotos são todas em Londres, onde eu moro. Entendi. É, na minha casa na Espanha. Pois é, tem várias fotos legais aí. Você acha que, como é que ficou a aceitação, a sua popularidade, depois que você se encontrou na Jéssica? Olha, eu acho que, no geral, o público me aceita melhor como Jéssica. Porque, como Rodrigo Alves, como quem é humano, até a última vez, quando eu vim aqui te ver, quando eu tinha lançado aquela música, eu já estava bastante andrógeno. Eu me tornei um homem muito andrógeno. Que, ao olhar para as outras pessoas, era um pouco estranho. Eu me tornei uma pessoa um pouquinho andrógeno, um pouco estranha. E, justamente porque eu já estava transicionando em segredo naquela época, tomando hormônio, fazendo tratamento psicológico, para iniciar a transição. E, de um ano para cá, quando eu comecei a atingir mais fórmulas femininas, o rosto mais feminino, que as pessoas viram que a transição era algo que eu estava fazendo e que é sério, eu tenho uma aceitação muito melhor do público hoje em dia, em geral. Quando eu saio, quando eu vou no shopping, no restaurante, as pessoas sempre dizem coisas bonitas para mim. É muito positivo. Agora, você viaja o mundo, né? Parece que essa questão de gênero, em alguns países, tem uma diferença. Parece que na Turquia era uma coisa, na Rússia. Me explica um pouquinho. Na Turquia, na Rússia, me explica a diferença. Aqui no Super Pop, pode tudo, né? Pois é. Aqui a gente é muito livre, eu acredito muito em liberdade, mas eu sei que alguns países não compactuam com esse mesmo pensamento. Me explica como é que é na Turquia, para você, Jéssica. Na Turquia, por exemplo, eu sempre estou na Turquia, adoro a Turquia, adoro o público turco também. E eu participo de alguns programas na Turquia, participava bastante. E quando iniciou a transição, eu fui convocada para participar de um programa, porém, me perguntaram no telefone, Jéssica, e era um contato direto comigo, não era com o meu agente, porque eles precisavam te fazer algumas perguntas que se eu poderia responder, não ao meu agente. E perguntaram para mim, Jéssica, mas, a propósito, você já fez sua transição de gênero, ou você ainda tem o pênis? E a minha resposta foi, não, ainda não, estou transicionando. Eu fiz a minha cirurgia de feminização, porém, a cirurgia íntima, ainda não fiz. E nunca mais escutei deles. E depois eu descobri que na televisão turca, você só pode participar de programas turcos se você for uma transgênera operada. Se o gênero, se você estiver de mulher e for mulher. Exato, se você, como hoje, eu sou mulher e estou de mulher, sou mulher, hoje em dia eu sou mulher, digamos, 100%. Já foi tudo, é. Então, ainda antes de chegar ao Brasil, eu estava na Turquia, e me convocaram, um programa maravilhoso, glamurosíssimo, e eu recusei, eu recusei simplesmente porque... Não me queriam antes, agora também não quero. Não me queriam antes, porque eu era uma mulher que ainda não tinha completado a minha cirurgia íntima, e, enfim, aquilo não convém. Mas não era as pessoas ou o programa, é a política do país. Entendi. A política do país deles é assim, e a gente tem que respeitar e dançar a dança deles. É bem para o Brasil, está tudo certo. Pois é. Olha, eu tenho aqui, ó, Jessica Alves completa um ano de transição e fala do preconceito. Perdi amigos e trabalhos. Modelos, 36 anos de idade, ficou internacionalmente conhecido como eu, amor. Perdi amigos, então não eram amigos, né? Exato, Luciana. Eu perdi bastante pessoas que eu considerava como amigos. Já foi tarde. É. É, eu perdi bastante amigos e perdi bastante trabalho também. Eu trabalhava, eu nunca tive assim, tive vários contratos para vários canais de televisão na Europa, e sempre estava no avião de um lado para o outro, participando de vários programas, porém, depois da minha transição e veio o Covid também, eu perdi vários contratos. Contratos que terminaram, lógico que eles me pagaram uma multa por isso, porém, é chato. E comigo eu sempre pensava, mas por quê? Porque agora eu sou mulher? E a resposta dos meus agentes, que têm um contato direto com as pessoas responsáveis dos programas, é porque eles queriam o Rodrigo Alves, eles queriam aquele personagem, eles queriam o Rod Alves, aquela pessoa super glamourosa que chegava, cantava, dançava, dava gagalhada, contava história. Eu não sou mais assim, eu sou uma mulher, eu sou uma lady. E eu me comporto como uma mulher, como uma lady. E você, quando falou dos amigos, você deu uma titubeada, machucou? Machuca, machuca bastante, de saber que eu tinha amigos de 10 anos, que frequentava a minha casa, que viajava comigo, que hoje em dia não fala mais comigo. Como assim? Me explica, aí você liga para o amigo, o amigo não fala nada? Não, ligo para o amigo, o amigo não responde. E depois eu insisto, mas o que acontece? Por que você não responde? Ah, estou super ocupada ou ocupado, não tenho tempo agora. Daí a minha ficha cai, ah, tá, porque eu transicionei e não tenho mais interesse. Mas qual a diferença, gente? Exato, Luciana, essa é a minha pergunta também. Mas é igual a esses programas de televisão, esses amigos eram amigos meus, porque eu gostava daquela personalidade, aquele estilo, aquele estilo flamboyant. Tá, mas você é a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa, mas a minha personalidade gostou. Mesma pessoa, meu caráter continua o mesmo. Porém, aquela pessoa, obviamente, sou cheia de vida ainda, mas eu era muito mais, entende? Muito mais entertaining. É, talvez a você esteja mais feliz, mais calma. Eu sou muito mais calma hoje em dia. Eu sou muito mais calma hoje em dia. Sou bem mais pacífica, mais calma. E muito mais feliz, né? E muito mais feliz, exato, muito mais feliz. Aí tá mais, vamos dizer assim, zen. Exato, é. Olha, então os amigos que você perdeu não eram amigos, já foi tarde. Passa pra alguém que pensei de inimigo. Exato, é, exato. Porque amigo é pra todas as horas, né? Amigo é pra todas as horas. Ainda tenho alguns amigos de muitos anos que me acompanham, me apoiam, me mandam mensagem, me ligam, querem saber se eu estou bem. Sim, é isso. É isso que é importante. Ainda mais morando na Europa, minha família inteira mora aqui no Brasil. Eu moro na Europa sozinha. Sim. Então, assim, a família que eu tenho são os amigos íntimos, amigos próximos. Não, e uma coisa... Que agora realmente são poucos, eu conto nos meus dedos. Uma coisa que me falaram é que quando tem sol, a praia tá cheia. Me falaram. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Porque às vezes se dá uma nublada e some todo mundo. Aí tem que lembrar quando tiver sol de novo pra não chamar o povo. Exato. Entendeu, né? Ó. Aham, entendi. Agora vamos acompanhar todas as transformações e cirurgias que nós sabemos, né? Feitas pela Jéssica Alves após a transição. Coloca aí. Depois de realizar mais de 70 cirurgias como quem, começaram as intervenções para se transformar em Rode. Em 2019, iniciou o acompanhamento psicológico e o tratamento hormonal. Fez lipoaspiração nas costas e retirou o famoso abdômen tanquinho. Também realizou o preenchimento nos quadris. E ainda colocou próteses de silicone, fez uma complicada feminilização facial e uma bioplastia para aumentar os quadris. Mas em 2020, começou a era Jéssica Alves e com a nova identidade vieram novas intervenções. Em maio, colocou novas próteses de silicone, um litro e meio de cada lado. Depois de pesar 102 quilos, fez uma cirurgia bariátrica e eliminou 15 quilos em apenas um mês. Em setembro de 2020, fez cinco cirurgias na região do rosto, incluindo lipoaspiração do pescoço, queixo e uma rinoplastia. Durante a recuperação, o queixo e o nariz infeccionaram. Você deletou todos os registros do Quem Humano, do seu perfil, né? E aí? Eu deletei todos os rastros de Rodrigo Alves, Quem Humano, que eu pude. Por quê? Nas redes sociais. Eu não gosto de olhar as minhas fotos antigas, o vídeo. Acho que não tem nada a ver. Acho que é uma história. Foi um tempo que eu vivi maravilhoso com o Rodrigo Alves, como Quem Humano. Foi uma vida maravilhosa, foi tudo muito interessante. Porém, eu não estava completamente feliz. Entendi. Agora, está aqui dizendo que você aumentou as próteses de silicone para um litro e meio de cada lado, é isso? Pois é, então. Quando estive aqui da última vez, minhas próteses eram 750 mililitros. Agora eu tenho um litro e 500 de cada lado. Mas foi de uma vez? 3 quilos. Conseguiu de uma vez? Foi de uma vez. 750, tira e bota um litro e meio. Foi de uma vez. Essas próteses têm... Quatro meses. Quanto tempo? Quatro meses. E coloca... Por onde coloca? Por debaixo? Por debaixo do seio, né? Mas eu não tenho cicatriz, não tenho nada. Estou super feliz com as minhas próteses. Olha ali. Eu acho que realmente combina comigo, porque eu sou uma mulher grande, eu tenho ombros largos, eu sou larga, né? Então, eu tinha que aumentar os seios também para ficar de acordo. E você pediu... O tamanho e o médico fez aonde? De que lugar? Na Alemanha? Eu fiz a cirurgia na Bélgica, em Bruxelas. É porque eu sei que esse tamanho não é um tamanho fácil. Então, essas próteses foram feitas, foram encomendadas. Então, primeiro eu fui até Bruxelas, o médico tirou todas as minhas medidas e ele manda para a fábrica e a fábrica fabrica de acordo com o tamanho que o médico sugeriu, que seria ideal para o meu corpo. E você se adaptou? Como é que você dorme? Estou super adaptada, eu durmo super bem. De bruxo? Eu durmo assim para cima, eu durmo de lado, eu durmo... É tudo normal. Não tem dor nas costas? Eu não tenho... Às vezes eu tenho, que nem agora eu estou sentadinha aqui, acho que vocês percebem que eu estou com um pouquinho de dor nas costas. Daqui a pouco eu me acomodo aqui assim. Mas as minhas costas doem um pouquinho agora sim. Agora que você mencionou... Pode botar mais um negocinho aí atrás. Está doendo um pouquinho. Calma, eu vou me acomodar melhor aqui. É, pronto, pronto. Bota o cabelão. Você fez uma bariátrica? Eu fiz uma cirurgia bariátrica tem dois meses. Agora? Tem dois meses, é, dois meses. Eu estava muito gorda, Luciana. Ah, não te juro, eu estava com 105 quilos. Agora, no momento, eu estou com 83 quilos. Nossa, não parece, né? 83 quilos no momento. Eu estava com 105. Ah, peraí, mas você tem três quilos só de peito, né? Bom, três quilos só de peito, um quilo de cabelo, né? Enfim, então assim... É, então, na realidade... Mas eu estava bastante grande e não era saudável, né? Eu tentei várias dietas, exercício, porém, devido ao meu tratamento hormonal e depois da minha cirurgia íntima, eu engordei muito. Ah, porque tomou remédio, né? Perdi vários vestidos, remédios. Então, meu médico sugeriu, bom, vamos, você... Eu te aconselho a fazer uma cirurgia bariátrica, porque eu estava ficando realmente obesa. Você perdeu, ó, 15 quilos, rapidinho, foi isso? Foi, eu perdi 15 quilos em duas semanas. É, duas semanas. Nossa. Eu estava com 105, agora eu estou com 80 quilos, digamos. É, mas fez a dietinha, né? Bastante, é. Agora é difícil fazer dieta aqui no Brasil, né? É, então. Porque comida brasileira é uma delícia, né? Mas tem que fazer dieta sempre. Dieta, que eu digo, é ter um hábito alimentar saudável, né? Então, Luciana, é interessante, porque eu vi depois o meu estômago. Depois, quando eu acordei da cirurgia, eu vi o meu estômago era enorme. Era desse tamanho o meu estômago, era bem grande. Eu cheguei a ver o meu estômago. Então, assim, eles cortam... Você cortou um pedaço? Eles cortaram um pedaço do meu estômago. Meu estômago agora, assim, é o tamanho de 20%. É um estômago bem pequeno. Se eu saio para jantar, digamos que vamos num restaurante japonês, eu como no máximo quatro sushis. Eu também não consigo comer. E daí eu já estou cheia, eu não consigo comer mais. Mas antigamente eu comeria bastante. Eu não consigo comer muito. Agora, eu sei que a sua cicatrização é boa, você tem sorte com isso, mas a gente sabe que teve alguns problemas. Você já chegou a comentar comigo, lembra? Que o nariz deu problema. Ah, sim, é. Você teve um problema no nariz? Eu tenho, eu sou uma pessoa muito saudável, porque eu não fumo, eu não bebo, eu consumo vitaminas, colágeno. Então, eu sou uma pessoa saudável, graças a Deus. E antes de fazer qualquer cirurgia, tem um acompanhamento médico, eu faço vários exames antes de ter o ok. Então, eu cicatrizo rápido, sim. Tá, mas mesmo assim, teve um probleminha aí. O que foi, hein? Teve. Aquela primeira foto foi depois da cirurgia que eu fiz no nariz e no queijo, depois de uma infecção que eu tive. Eu tive uma infecção. Eu tive uma infecção, é. Infecção porque eu fiz uma cirurgia no nariz e o médico, para reconstruir o meu nariz, usou cartilagem de um cadáver. Usou cartilagem que não pertencia a mim. Tem isso, eles chamam de bank donors, né? Por que não pega a sua? Bom, na verdade, sim. Eu tive a opção. Eu tive a opção. Eles me deram a opção. Jéssica, podemos usar a cartilagem sua, própria sua. Ou temos também cartilagem do nosso banco de cartilagem. E eu optei por usar a cartilagem do banco de cartilagem. Daí, rejeitou. Eu tive vários problemas. Meu nariz, eu não sou perfeita. Meu nariz não é perfeito. Não respiro 100%. A estética do meu nariz não é maravilhosa. Maravilhosa devido aos problemas que eu tive depois dessa cirurgia. Mas agora, ok. Bom, eu gostaria muito de fazer uma outra rinoplastia. Porém, eu tenho que esperar um pouquinho mais. Tenho que esperar um pouquinho mais, é. Mas você respira bem agora? Eu não respiro bem. Eu respiro, digamos, 30%. Mas já me acostumei. É isso, não? Uma coisa que eu já me adaptei, já me acostumei. É uma pena, realmente. Mas, de repente, dá para arrumar daqui a um tempo. Calma, você ainda é nova. Eu conheço médicos muito competentes, muito bons, que me aconselharam a esperar um pouquinho mais. Você é nova. 38 anos, eu não vou. Tá nova, tá nova. Nossa, eu me sinto já um pouquinho velha. E também teve... O queixo também deu problema. O queixo foi, é. O queixo deu probleminha, eu tinha implante no queixo. Hoje em dia eu não tenho mais implante. Tirou tudo. No queixo, não tenho implante no rosto. Ah, não tenho implante aqui, no meu temple. Como é que chama essa parte do rosto? Temple. Tempo, é. Têmpora. Na têmpora, é. E eu tenho implante de titânio aqui de cada lado. Por quê? Quando eu fiz a feminização facial, que é quando o médico transforma o seu rosto masculino no rosto feminino, o médico abre por aqui pela testa e lixa todinha a cara, abre por dentro da boca, lixa todinha a mandíbula. O médico sugeriu em colocar dois implantes de titânio aqui, para o rosto poder ficar mais redondo. Então, assim, eu tenho a aparência mais feminina, né? Como vocês veem. Calma, é aqui assim? Aqui, do lado, ó. Aqui. Aqui, aqui, aqui. É, um aqui e o outro aqui. E como é que é um negócio? É redondinho? Ele é uma placa de titânio redonda e deixa o rosto, como você viu, tem um rosto completamente feminino. Aí lixou o crânio? E daí lixa todinha o crânio. Gente, pelo amor de Deus, isso não dói demais. Lixa todinha a cara. Olha, eu te juro, essa cirurgia, eu fiquei assim, acabada depois da cirurgia, né? Toda roxa. Porém, sem dor. Nem antibiótico. E corta onde? Corta aqui na frente. Aqui em cima. Faz um corte. Fica uma pra cá. Faz assim? E levanta e lixa tudo. Isso foi na Bélgica também. Tem médicos muito competentes, muito bons na Bélgica para transição. E aí, lixou aqui, botou um negócio aqui e... Lixou minha bandígula, né? É, mas agora as meninas estão botando tanta bandígula, estão ficando que nem homem. Agora tá na moda. Ah, não, eu acho feio, eu não gosto. Elas fazem aquele negócio aqui. Eu acho que fica feio, eu não acho legal. Acho que deixa o rosto muito masculino. Elas gostam. É, eu já vi já nas redes sociais. Elas gostam. Muito louco isso. Agora, a maior e mais importante transformação sofrida pela Jéssica foi, realmente, como vocês podem imaginar, a mudança de sexo. A redesignação sexual ocorreu na Tailândia. Coloca aí. Depois de 80 cirurgias plásticas, Jéssica Alves viajou até a Tailândia para realizar a mais importante de sua vida, a mudança de sexo. O sonho realizado veio depois de um ano e três meses, desde o início de sua transição de quem humano para a Jéssica. Depois da mudança de sexo, ela afirmou, amo minha nova vagina. A estética é exatamente a mesma de uma vagina biológica. Eu olho para ela o tempo todo. Bom, então, Jéssica, a gente viu ali que você fez essa mudança de sexo, a redesignação sexual, não faz muito tempo, né? Tem sete meses que eu fiz a cirurgia íntima de troca de gênero, de sexo. Você tinha certeza disso, né? Tanto é que eu vim com um vestidinho especial hoje para você. Então, deixa eu ver como você está bonitona, fez aí a mudança de sexo. Bom, eu vim com esse vestidinho especial para você. Esse vestidinho é bandido, hein, amiga? Pois é, você pode ver que meu corpo mudou bastante. Ó, agora você se sente mais confortável em botar um vestidinho, sair? Ah, sim, é, me sinto muito mais confortável de usar um vestidinho, de mostrar a minha feminilidade, né? Eu acho. É, não tem mais nada. Pode sentar. Se você está feliz, tem que estar todo mundo feliz. O que importa é você. Ah, não, eu estou super feliz e minha família é feliz também por mim. Não sei, as pessoas ao meu redor, as pessoas que me conhecem. Ah, tá. Até você, por exemplo. Eu estou feliz por você. Eu vejo que você está feliz por mim, eu vejo nos seus olhos que você está feliz por mim. Eu estou bem também, acho ótimo. E você vê que é uma felicidade, assim, orgânica, não é forçada. E antes era uma felicidade forçada, eu me esforçava para ser feliz, me contentar com aquilo que eu tinha. Agora você está confortável. Ai, demais, nossa. Tá, aí você vai lá para a tal da cirurgia, você teve que ficar na Tailândia dois meses sozinha. Fiquei na Tailândia dois meses sozinha. No meio do Covid lá, sozinha. Foi super difícil viajar para a Tailândia nessa época de Covid, porque eles são muito estritos. Se eu te contar como são estritos, assim, a gente ficaria aqui 30 minutos, uma hora inteira. E eu tive que fazer uma quarentena sozinha dentro do quarto do hospital por duas semanas. Tá. Para depois fazer meus exames e iniciar. Fiquei dois meses na Tailândia para fazer a cirurgia de resignação. Tá, aí ficou lá. Aí vai fazer a cirurgia. Aí você queria, porque queria. Eu imagino que aquilo não pertencia mais a você, né, Jéssica? Ah, Luciana, eu já não combinava mais. Certo. Porque meu rosto já estava bastante feminino, já tinha seios, tinha quadril, bumbum, formas femininas. Divido ao tratamento hormonal também, a pele, tudo muda. Hormônio é melhor do que a cirurgia plástica, para ser sincero. Hormônio é principal na transição de gênero, tanto de mulher para homem e homem para mulher. E já não combinava mais. Eu me tocava, eu não gostava. Tomava banho, eu não gostava. Eu me olhava no espelho, não gostava. E em nenhum momento teve aquela questão sexual de achar que ia fazer falta? Olha, aqui a gente pode conversar de tudo, né? Até porque somos amigas, ok? Sim. Ok. Um dia antes da cirurgia, eu me masturbei. Para despedir. Para me despedir. Para despedir. E depois eu chorei. Imagino. Mas chorei de felicidade. Eu chorei de felicidade. Agradecer. Olha, muito obrigado por todos esses anos de vida junto comigo. Porém, agora a diversão é outra. Sim. Eu quero ser mulher. Naquele momento, eu quero ser mulher. O seu tesão é esse. Eu quero, meu tesão é ser mulher. Se encontrar numa pessoa que te representa. Exato. Que meu corpo combina com o meu espírito, com a minha alma, com o meu cérebro. E não era legal, sabe? E hoje em dia, graças a Deus, com a tecnologia que é tão avançada. Sabe? Existem técnicas muito avançadas para fazer resignação sexual. A minha técnica foi a mais avançada que existe hoje em dia no mercado. Qual que é? Eles viram para dentro, não é? Uma coisa? Olha, Luciana. É bastante técnica. Vamos ver se eu consigo explicar aqui em português. Como você vê, às vezes eu me empaco para falar, né? A técnica que foi usada foi uma técnica mais avançada que existe, que é o uso do peritoneo. O peritoneo é uma camada dentro do abdômen, uma camada de tecido dentro do abdômen. Aquele tecido do peritoneo é o mesmo tecido que uma mulher biológica tem dentro da vagina delas. É um tecido mucoso, é um tecido que cria líquido, que ele é mucoso, que se encontra por debaixo do abdômen. Então, os médicos foram uma cirurgia de oito horas com três equipes médicas. Então, você imagina entrar numa sala de cirurgia do tamanho desse estúdio aqui seu, que é um estúdio grande, com 20 pessoas ou mais, 20 médicos. Era uma equipe muito grande, eu me lembro. Depois eu não me lembro mais quem me colocou para dormir. Então, eles te retiram aquele tecido tudo por dentro. É o peritoneo, né? O peritoneo, exato, o peritoneo. E usa aquele tecido para fazer a camada vaginal, a parede vaginal. Então, hoje, depois desses meses, estou completamente cicatrizada. A estética da minha vagina é igual a de uma biológica. Você quer ver? Eu te mostro uma foto. Você vai me mostrar, depois é óbvio que você vai me mostrar. Eu te mostro. Aqui não dá, mas eu vou te levar para o meu camaininho para ontem. Eu te mostro uma foto. Você vai ficar de queixo caído. Óbvio. É, a minha família viu e me desacreditaram. E fica, tipo, organizadíssima. Olha, Luciana... Pode escolher como é que você vai querer? Pode. Dessa mãe, menor, maior? Pode escolher, é. Olha, durante meus anos de vida, eu nunca tive experiência sexual com uma mulher. Nunca. E também nunca vi uma vagina biológica. Agora... Você nunca viu mesmo? Eu nunca, realmente. Eu nunca vi, eu nunca toquei. Porém, antes da cirurgia, o médico dá algumas opções. E eu diz, olha, eu quero uma vagina bem arrumadinha. Com os lábios certinho, bonitinho, pequeno, né? Enfim. Sim, sim. Então, assim, é bem perfeitinha. Você vê fotos e fala assim, assim. Exato, é. É. É bem perfeitinha, bem bonitinha e funciona. Justo. E a recuperação? É sofrida? Porque... Depois da cirurgia, eu tive que ficar exatamente três dias na cama do hospital, sem poder me levantar. E com um catete, né? Para poder urinar. E depois, no quarto dia, eu pude me levantar, andando assim, como se estivesse andando a cavalo. A dor era uma dor, assim, insuportável. Não era aquela dor de morrer, não. Era uma dor muito insuportável e que era controlada com analgésicos. Analgésica. E depois de sete dias no hospital, inicia um tratamento que chama dilatação vaginal. É quando as enfermeiras colocam um dilatador dentro da vagina para poder dilatar. Aquilo era muito doloroso. E no primeiro mês, fazendo a dilatação e vai aumentando o dilatador, né? De grossura. E eu comecei no número zero de dilatação. E saí da Thailand depois de dois meses no número quatro de dilatação, né? É, para não fechar, né? Sim, sim. Quando cicatriza. Sim. E quando que está liberado para ficar, tipo... E depois de três meses, a pessoa já pode ter intercourse. Três meses só? É rapidinho, hein? Nessa técnica que eu fiz, sim. Porque cicatriza muito rápido, tendo peritoneio, que é um tecido mucoso, né? Você acha que... Na hora... Que horas que caiu a ficha para você? Agora, eu sou mulher. Olha, foi um alívio. No quarto dia, quando eu pude me levantar, ia ao banheiro e me olhei no espelho. E eu falei, ai, graças a Deus. Agora, tudo combina. Meu rosto, meus seios, minhas curvas. Eu não tenho mais aquele balão dando entre as pernas, sabe? Foi realmente a melhor coisa que eu fiz. A transição foi realmente, é realmente a melhor coisa que eu fiz para mim na minha vida como ser humano. Uma escolha pessoal. E tanto a cirurgia de resignação sexual foi assim e vem sendo a melhor coisa. que eu fiz. Eu sou muito feliz hoje, de verdade. Eu sou curiosa. Não precisa falar o preço, mas foi muito caro? Luciana, assim... Todas as cirurgias que eu fiz foram bastante caras. Minhas próteses mamárias foram um preço absurdo, porque fizeram exclusivamente para mim. Minha feminização facial. Então, assim, todas as cirurgias é mais assim de 170 mil reais. Você não poupa esforços para ser feliz? Não, não poupa esforços para ser feliz, de forma alguma. Se eu tenho a opção de comprar uma McLaren ou uma Ferrari e ser feliz fazendo uma cirurgia de resignação sexual, eu prefiro de fazer a cirurgia. E a sua família não ficou desesperada de não poder estar com você na Tailândia? Sim, é. Minha mãe, minha irmã, eu tenho um suporte da minha mãe e da minha irmã. Um beijo, mamãe, um beijo, minha irmã, minhas tias, meus primos. Sempre que eu venho aqui, eu falo da minha família, né? Mas as famílias são pessoas maravilhosas, são de outro mundo. Eles são, assim... Que legal, né? Espetacular. Foi difícil estar sozinha, mas eu não poderia ter acompanhante devido ao Covid. Então, eu fiquei dois meses lá. Mas acabei fazendo outros amigos lá, amigas. As enfermeiras eram maravilhosas. Doutor Camol, muito obrigada. Capunca. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Com a redesignação sexual, Jéssica passou a receber propostas para a primeira transa, ou melhor, para perder a virgindade. A gente não tinha pensado nisso. Coloca aí. Três meses depois da cirurgia de mudança de sexo, Jéssica Alves afirmou estar pronta para transar pela primeira vez como mulher. Diz-se que vem recebendo propostas do mundo inteiro. E os valores chegam a 100 mil reais. A um jornal britânico, ela afirmou. Se eu não achar a pessoa certa, vou continuar sendo virgem. Não irei a um bar para conhecer um cara e levar ele para casa. Não vou ficar com o homem só por ele ser bonito. Eu preciso me sentir segura e que ele saiba que eu sou uma virgem. E preciso que ele lide com carinho. E Jéssica revelou que se sentiu discriminada ao ser excluída de um aplicativo de relacionamento. Fui provavelmente denunciada por pessoas que acharam que eu era uma conta fake. Mas será que não fui suspensa porque sou uma mulher trans? Me senti discriminada. Vem cá, e eu fiquei sabendo depois que você, que a Jéssica chegou. Você inclusive abriu um perfil no OnlyFans? Pois é, tem um mês. Uau! Luciana! É, não dá para ver nada. Eu mandei essa foto só para você. E você coloca aqui na televisão? É, mas a gente não dá para ver nada. Se quiser ver o resto, tem que acessar. Então, é, se quiser ver o resto, tem que acessar o meu perfil no OnlyFans. E, exatamente. Bom, tem um mês que eu criei meu perfil no OnlyFans. E justamente porque eu estava recebendo muitos e-mails, muitas cantadas de homens que realmente pediam. Eu posso ver sua foto nua? E eu, não, não vou mandar foto nua assim. Ainda mais no Instagram, onde não é permitido. E propostas super indecentes. O homem me ofereceu 15 mil euros para perder a minha virgindade com ele. Logicamente que eu recusei, porque eu respeito as pessoas que têm tipos de trabalho, mas não é o meu. Eu não sou acompanhante de ninguém. E não é o meu estilo. Não é o seu estilo agora. É o meu estilo. Respeito quem faz, mas não é o meu estilo. Agora, eu me lembro que da última vez que você veio aqui, você se lembra que você falou que você tinha colocado gominhos? E agora, cadê os gominhos? Bom, os gominhos eu fiz uma lipoaspiração para poder me livrar dos gominhos. Porém, ainda tem um pouquinho para a gente fazer. Se eu quiser me livrar totalmente, usar um biquíni e ficar à vontade. Não, mas eu tenho gominho também. Eu tenho, mas os meus são marcados, eles são marcados. É, não é muito legal. Mas eu tenho gominho. Mas é porque você malha, né? É natural, é bonito. A mulher também tem gominho um pouquinho. Bom, o meu ainda... Eu não gosto de mostrar meu abdômen, por exemplo. Entendi. Eu não gosto de mostrar. Não dá para ver. E o OnlyFans, você tem muitos assinantes? Então, o que acontece com o OnlyFans? Então, eu tenho um OnlyFans, onde as pessoas têm acesso direto a mim. Os fãs assinam e mandam mensagem, eu respondo. A gente bate papo, eles fazem perguntas, eu respondo. Porque nas redes sociais, no Instagram, como você sabe, como você também é ativa nas redes sociais, eu imagino que você recebe muitas mensagens. E eu também recebo muitas mensagens. E é difícil responder a todos. Então, como OnlyFans, os fãs têm acesso direto a mim. E têm acesso a essas fotos exclusivas que só estão no OnlyFans. Entendi. Agora, a gente falou de uma coisa muito especial, que é como se você tivesse entrado na puberdade. Quer dizer, você então se encontrou como Jéssica agora. O seu corpo deve ser o seu tempo. Você investiu tanto, fez com tanto amor, cuidou tanto, passou por tantas provações, né? Para ser uma mulher completa. E uma mulher tem um momento que ela desabrocha. Tem um momento que a mulher acaba tendo que arrumar o primeiro namorado. E aquilo é um big deal para a mulher, né? Então, esse primeiro relacionamento, esse primeiro encontro com alguém especial, vai ser um marco, né? Para você. Olha, Luciana, sim, você está coberta de razão. Hoje em dia, eu sou Jéssica Alves, sou uma mulher completa. E sou muito feliz e realmente estou buscando por um amor. Eu quero ter amor, eu quero ter aventuras, eu quero ter novas experiências de vida. Eu sou, digamos que eu sou igual um bebê, que estou aprendendo a caminhar e a falar. É assim que eu me encontro, sabe? E tem sete meses que eu fiz a cirurgia de resignação sexual. E até pouco tempo, eu era uma mulher virgem e já não sou mais. É isso que eu queria perguntar. Essa virgindade. Porque você fez isso há sete meses, só que teve que passar três meses sem fazer nada. Então, tem quatro meses que você estava meio que liberado, vai. E aí, como é que foi essa escolha? Então, você já não está mais virgem. Eu não sou mais virgem. Perdeu a virgindade já rapidinho, hein? Eu não sou mais virgem. Perdeu a virgindade e não foi legal. Não foi legal? Não, doeu muito. Doeu muito, não foi legal, machucava. E liguei imediatamente para o médico na Tailândia. Ele falou, Jessica, isso é normal. Você é a mesma coisa de uma mulher biológica. Uma mulher biológica, quando tem a sua primeira experiência sexual, também é doloroso, machuca, sangra. E no meu caso, com uma mulher transgênero, foi exatamente a mesma coisa. Eu tinha que tomar analgésico e ficar na cama, assim, uma hora para poder me estabilizar. E o rapaz? Uma pessoa maravilhosa, que me respeitou bastante, respeitou o meu tempo. E depois continuamos a nos encontrar. E depois ficou melhor. E agora, assim, é maravilhoso. Ah, então aconteceu o segundo encontro com ele. Teve alguns encontros, é. Entendi. E aí, aos poucos, ele teve paciência e foi melhorando. Foi melhorando, é. Foi um gentleman. Ele foi a única pessoa do qual eu me relacionei sexualmente até agora. Que é uma pessoa maravilhosa. Mas não somos namorados, namorados oficiais. Adoraria, porém, ele não está pronto para ter um relacionamento comigo. Não, mas também não precisa botar ninguém em caixinha. O fato é que ele foi muito legal com você. Ele foi muito respeituoso comigo, sim. Ele gosta bastante de mim, eu também gosto bastante dele. E é uma pena que ele não está aberto a ter um relacionamento no momento. Ah, mas pode ir encontrando. Eu estou, amaria, adoraria, ele seria perfeito. Mas não pode encontrar bastante? Eu estou à procura, estou à procura, sim. Não, mas esse rapaz não pode encontrar mais vezes? Sim, eu adoraria, sim. Mas eu tenho medo de me apaixonar também, né? Porque ele é tão legal e, assim, a experiência é tão legal. Eu estou adorando, eu tenho medo de me apaixonar, de repente, me machucar. Então, assim, estou aberta a oportunidades. Ainda mais agora que eu cheguei, agora no Brasil tem poucos dias. Eu vou ficar aqui no Brasil pela primeira vez em 20 anos morando no exterior. Eu vou ficar aqui no Brasil por três meses. Então, assim, estou aberta a oportunidades. Se você conhecer alguém... Você só teve, ó, ela é quase virgem. Você só teve uma pessoa, né? É, só tive uma pessoa. É, então agora pode... E, assim, é muito bom. E a questão, vamos dizer assim, do... Existe um tabu dizendo que a mulher operada, né? Não tem prazer sexual. É verdade isso? Você consegue ter orgasmo? Ó, é um prazer bastante mental. Mas você acha que o orgasmo vem com o tempo? Então, Luciana, eu atingi o orgasmo na quarta vez. Olha, está com sorte que tem mulher que não tem orgasmo, nem nunca teve. Então, na quarta vez, você foi bem. O orgasmo que eu sinto, assim, é mental, lógico. Mas a sensibilidade é bastante nos meus lábios e nos clítores. Deu certo. Então, é, realmente funciona. Não é, assim, aquele prazer de morrer, mas é um prazer bom. É uma concessão bônus. Estou morta, estou viva. E aí, é verdade que teve um aplicativo de encontros? Você foi banida por alguma razão? Sim, eu tenho esse aplicativo popular, né? De encontros. E se vocês me verem nesse aplicativo de encontros... É você mesmo? Eu mesma não denuncia. E me denunciaram várias vezes na Inglaterra, na Itália, enfim. E entrei em contato com, né, com este aplicativo e falaram... Olha, Jessica, porque os usuários pensam que é um perfil falso. 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 Se não sou eu mesma. Tive que provar a minha identidade e agora não me bane mais. Agora você está lá. Mas eu uso, eu uso... Eu gosto de ter essa atenção masculina. Eu gosto da atenção dos homens. Eu gosto de quando estou nesse aplicativo. Eu vejo um homem lindo, eu gosto dele, ele gosta de minha gente bate-papo. E no OnlyFans é assim também. Esses fãs me fazem me sentir valiosa. Me fazem sentir, pô... Toda essa cirurgia que eu fiz para me transformar em Jessica realmente valeu a pena. Sim. Mas e agora? Você está à procura? Eu estou à procura. Estou à procura. Estou à procura. Quero viver experiências. Quero me divertir. Quero ser feliz. Divertir de uma forma diferente com uma mulher. Que tipo de homem que chega na Jessica? Todo tipo de homem chega na Jessica. De todas as cores, idades, enfim. Porém, eu tenho um estereotipo. Qual? Eu gosto de homens mais altos do que eu. Gosto de homem que tem barba. Gosto de homem que tem pelo. Gosto de homem com cara de homem, com jeito de homem. Não gosto de homem muito delicado, não. Eu gosto de homem super masculino. Homem com cara de ogro mesmo. Gosto de homem grande, largo, braços largos. É homem macho. Não gosto com cara de delicadinho, não. Não, não gosto. Tem uns que são bonitinhos, né? Mas não gosta. Tipo, não, não curto, não me atrai. Justo. Fez tudo isso que é o homão, né? Exato, é. O homão que me protege, que me deseja. É um grande. E que faz me sentir especial. Você tinha um sonho de sair na revista masculina? Falaram que você tinha um sonho de sair na Playboy. Sair nua na capa. Agora? Eu adoraria de sair nua em uma dessas revistas. Adoraria. Adoraria porque eu tenho 38 anos hoje. O tempo tá passando. Daqui a pouco é 40, 50, 60. E quando chega e fica velhinha, eu quero olhar... Tem a foto pra mostrar. Tem a foto pra mostrar e tem o meu passado. Até porque, como mulher, eu venho explorando a minha feminilidade e a minha sensualidade. E isso é um sentimento maravilhoso. Sabe, eu me sinto valiosa, me sinto gostosa. Quando tem atenção, sabe, desses homens que realmente gostam da minha aparência. E adoraria muito sair numa revista nua. Eu tenho coragem, eu não tenho muito pudor, digamos. Você já posou pelada antes? Nunca posei pelada antes, não. Nossa, e vai? Agora vai? No OnlyFans eu tenho fotos nuas. Tenho fotos nuas, sim. Porém, eu nunca fiz um ensaio fotográfico profissional nua, mas adoraria. E quando, vamos dizer assim, alguém que não saiba da sua história vem paquerar, você conta? Essa é uma ótima pergunta, Luciana. É engraçado, viu? Eu conheci uma pessoa nesses aplicativos de encontro lá em Londres e saí para tomar um café com ele. Um chá. Um chá, exato. Saí para tomar um chá. Enfim, saí para me encontrar com essa pessoa do qual eu conheci no aplicativo. Quando ele me viu, ele falou, uau, você realmente é muito bonita, muito linda. Enfim, eu achei ele maravilhoso também. E no final da conversa eu falei, olha, agora eu sou uma mulher transgênero. Porém, é tudo igual a uma mulher biológica. É a mesma coisa. Eu não deveria ter falado. Bom, eu não sei se eu deveria ter falado ou não. Não sei qual é a sua opinião. Na verdade, eu não deveria ter falado naquele momento porque ele me fez me sentir muito mal. É, realmente ele me rejeitou. Não, então você é homem. Não, não, eu sou mulher. Eu sou mulher. Eu tenho um corpo de mulher, cara de mulher. Eu tenho os genitais femininos. Não tem diferença nenhuma. Então, por que você está me contando? Eu pensei, bom, boa pergunta. Por erro. Por que eu estou te contando que eu sou uma mulher transgênero, sendo que não faz diferença nenhuma? E eu fui rejeitada por ele depois. Não, por que você é homem, você é homem. Eu não sou homem, eu sou mulher. Eu nasci homem, eu troquei o meu gênero. Que diferença faz? Então, ele insistia. Não, você é homem, né? Não, eu não sou homem. Ele me ofendeu muito. Eu fiquei super chateada. Levantei e fui embora para casa, eu chorei para caramba. Então, assim, qual é a sua opinião, Luciana? Isso ficou no ar agora porque eu também não sei qual é a resposta. Eu não sei se eu devo sempre dizer, olha, realmente... Eu contaria. Porque não tem diferença, Luciana. Eu contaria. Porque é o seguinte, se a pessoa não te amar do jeito que você é, vale a pena. Até porque, se eu não conto... Vai saber depois. Se eu não conto, vai saber depois. Se eu não conto, só coloca meu nome no Google, tá lá várias histórias, tudo quanto é idioma. Então, assim, é algo que eu não posso esconder. É isso realmente que eu penso. É algo que realmente eu não posso esconder. E se você é assim, se a pessoa vai gostar de você, tem que gostar sim. Não dá para você mudar uma história que está escrita. Não, e eu insisto. Eu sou uma mulher transgênera. É isso. Porém, é exatamente a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. É igual. Quem gostar de você, linda, tem que gostar de você do seu jeito. Exato. É que nem eu chegar e falar, olha, eu tenho 1,82m. Bom, e aí? Tenho. Mas, aquele sentimento de rejeição, né? E a vibe estava ótima entre eu e ele. Ótima. E a vibe acabou naquele momento. Mas vamos dizer, se eu não tivesse contado, ele ia descobrir depois e ia ficar bravo. Exato. E poderia fazer algo ruim comigo. Não sei se a gente tem cada história horrível na internet. Melhor falar mesmo. Exato. Porque aí você arruma alguém que entenda e queira e esteja em paz. Você não pode viver assim. Você foi muito longe para ser o que é e não precisa mentir. Está tudo certo. Você não fez nada de errado. Exato. Você tem razão. Quem está com você tem que gostar. Se não gostar, arruma outro. Exato. Ah, pronto. Jéssica Alves revelou que o seu maior sonho é ser mãe. E para isso faria até um, gente, nem sabia que podia, um transplante de útero. Coloca aí. Após todas as transformações para se tornar Jéssica, o ex-quem humano tem um sonho. Ser mãe. Ela pretende ser a primeira mulher trans do mundo a realizar um implante de útero. Em uma entrevista, disse o seguinte. Mesmo custando um milhão de libras para ter um útero, eu encontraria uma maneira de fazer isso. Eu adoraria ter um bebê que tivesse meus próprios genes e sangue. E eu tenho meu esperma congelado para poder usá-lo para fertilização in vitro. Recentemente, ao desembarcar no Brasil, confirmou a história do transplante e do desejo de ser mãe. A cirurgia de transplante de útero ainda é uma cirurgia que você pretende fazer? Sim, 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 sim. Eu sou totalmente mulher agora, depois da minha transição sexual, porém me falta um útero. Já está pronta para ser mãe? Eu tenho 38 anos, estou mais do que pronta. Sou uma senhora, praticamente. Você, então, quer ser mãe, Jéssica? Me conta. Ah, Luciano, eu atingi um momento na minha vida onde estou bastante maternal. E minha irmã, por exemplo, tem um bebezinho de um ano e dois meses. João Vítor, um beijo da titia. E, ô meu sobrinho. E eu adoro criança. Eu vejo criança, eu quero beijar, quero dar comidinha, quero passear, enfim. E eu gostaria muito de ter meu próprio filho, meus próprios filhos. E quero construir minha própria família. Eu penso muito no futuro. E penso muito como eu vou envelhecer, aonde eu vou envelhecer. E eu não quero ficar sozinha. E eu quero ter uma extensão minha. Então, sim, graças a Deus, com a tecnologia avançada, a medicina avançada, é possível fazer a cirurgia de implante de útero. Eu já fiz todos os exames lá em Londres. E os médicos me confirmaram, sim, que é uma cirurgia que pode ser feita em uma pessoa transgênera. Depois viajei para a Turquia, continuei com os exames. E agora eu estou aqui no Brasil, continuando com os exames. Isso, na verdade, eu estou pesquisando por médicos que fazem um procedimento para ter uma segunda opinião. Então, mas o transplante de útero, eu dei uma investigada, não é para, tipo, mulheres que tiveram algum problema? Porque aí tira um e coloca o outro, né? Por exemplo, vai botar o útero e você vai ligar aonde? A cirurgia de transplante de útero é designada às mulheres que perderam o útero devido a um câncer, ou algumas mulheres que nascem sem o útero, né? A técnica para a cirurgia de implante de útero em uma mulher transexual é exatamente a mesma coisa. E depois, para engravidar, precisa de tratamento IVF, que é tratamento de vitro, né? Engravidez de vitro. Porém, o único problema que eu estou tendo, inclusive, antes de chegar aqui no seu programa, eu estava no médico aqui em São Paulo, e o médico leu alguns exames, né? Alguns x-rays que eu fiz, e o problema é a pelvis, é. Ah, mas... Porque a pelvis de uma mulher biológica é uma pelvis que... Abre. Abre. Quando você gesta, e você já teve filho, você sabe. Quando você gesta, a pelvis abre para acomodar o feto. É uma coisa louca. E na hora da gravidez, para poder executar o parto normal. Sim. A pelvis abre. No meu caso, eu sou uma mulher transgênera, porém eu nasci homem, e a minha pelvis, a pelvis masculina, ela não abre. Ela é dura. Então, hoje eu tive uma notícia um pouco frustrante, quando o médico diz que se eu me engravidar, eventualmente, com tratamento de gravidez de vitro, tendo um útero, o feto pode... Posso perder o feto, porque a minha pelvis... Não vai aumentar. Não vai abrir. Então, assim, eu estou continuando o tratamento aqui em São Paulo. Eu tive a opção de fazer um tratamento do qual eles abrem a minha pelvis com tratamento ginecológico. Porém, é algo que eu estou evaluando, estou pensando. Se não for seguro fazer a cirurgia, eu vou estar adotando um bambino ou uma bambina. É, eu queria te perguntar. Primeiro, calma. Nós procuramos um médico especialista para falar sobre essa possibilidade desse tipo de transplante, que é bem, vamos dizer assim, bem diferente, né? E eu acho que a história é bem complicada. Coloca aí para a gente ver se pode ser bem sucedido. Vamos ver. Essa eu não conhecia. Já é possível fazer transplante uterino? Sim. Onde já foi feito? Na Turquia, Arábia Saudita, Suíça, no Brasil em 2016 e na Alemanha em 2014, inclusive relatando já um nascimento. E em mulheres trans, é possível fazer? Aí é um pouco mais complexo, porque a anatomia do trans, da mulher trans, não teria os mesmos ligamentos que a mulher teria, já tem no nascimento, para dar suporte a esse útero, que será transplantado. Assim como a pelve, a anatomia dela, o osso da pelve é diferente para um crescimento uterino de uma gravidez. Então, ainda é interrogado, né? Já teve sim também transplante em mulher trans também na Alemanha, em 1931, já há muito tempo. Infelizmente, a paciente veio a óbito três meses após, devido à complicação da cirurgia. E depois do transplante, a mulher trans poderia engravidar? Caso consiga o transplante, sim. Ela não teria o ovário com o óvulo, mas pegaria o óvulo de uma parceira, por exemplo, e desta forma obteria a gravidez. Bom, Jéssica, então, deixa eu te falar um negócio. Calma, esse negócio de ficar grávida, calma. Também, assim, tem outras coisas. A criança vem... Você não guardou o material genético? Sim, eu guardei o meu material genético antes de iniciar o tratamento hormonal. Sim. Então, assim, eu tenho o meu material genético congelado. Guardadinho. Eu tenho. Pronto, e você pode fazer uma barriga de aluguel? Essa é a opção. É a opção mais segura que eu tenho, é usar o meu próprio material genético, até mesmo adotar. Também tem tanta criança precisando. Que precisam de amor, afeto, carinho, educação. Pode adotar um e fazer um, pronto. Exato. Essa é a segunda opção. Porém, a primeira opção seria realmente engravidar. Eu adoraria ter experiência de engravidar, de sentir o meu bebezinho dentro de mim. Então, se eu tenho a opção de fazer a cirurgia de implante de útero e que seja segura, eu vou fazer. E venho aqui grávida no seu programa. Com certeza. A gente vai fazer ultrassom, mas se não, você faz uma barriga de aluguel e, tipo, traz o bebezinho para a gente ver também. Será um prazer. Porque eu acho que o seu instinto maternal está muito aflorado. Você precisa realmente... Exato. Estou muito aflorada, mas acredito que são os meus hormônios e a idade também. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Você vai pensar e vou te deixar responder depois dos comerciais. Vou te dar um tempinho. Para esse filho, você faz questão de ter um marido ou você acha que pode ser uma coisa solo, uma independência sua segura? É isso aí. Estamos de volta. Estou aqui com o Jessica Alves. Quando a gente foi para os comerciais, eu te fiz uma pergunta. Eu perguntei se você... Porque, hoje em dia, as mulheres estão, assim, completamente livres, né? Muitas mulheres aceitam essa questão de ter um filho de produção independente. Você faria uma produção independente? Ou você tem esse sonho de arrumar um marido, casar e aí depois seu filho? Seria perfeito. Seria, assim, um conto de fadas se eu encontrasse... Não precisa nem ser o príncipe encantado, mas um homem para ser o pai do meu filho. Porque eu acho que toda criança precisa do pai e da mãe. E adoraria ter uma pessoa que me suporta mentalmente, que esteja do meu lado, que me ama e que ama o nosso filho para ser o pai do meu filho. Seria realmente ideal. Mas, nesse mundo moderno que vivemos, enfim, temos que nos adaptar ao mundo moderno que vivemos hoje em dia. E, daqui a dois anos, eu quero, sim, muito ser mãe. E, se eu não tiver um namorado ou um parceiro, até lá, minha produção será independente. Justo. Tenho certeza que você fará um ótimo trabalho com a mãe. Mas eu te garanto que meu filho e minha filha vai ter todo o amor, educação do mundo que eu posso proporcionar. Tenho certeza. Estou aqui com a Jéssica. Jéssica, eu estou feliz por você. Eu sou uma pessoa desprovida de preconceito, ao ponto que eu acho que cada um faz o que quer, é como quer. E, se você está feliz, eu estou feliz. Eu estou feliz por você. Eu estou vendo que você se encontrou, está feliz, está radiante. É isso que importa, não é? É isso que importa, Luciana. Obrigada. Eu vejo nos seus olhos, realmente, que você é super sincera, que você realmente está feliz por mim. Estou mesmo. E agradeço muito, muito pelo seu suporte como pessoa. E eu nunca tive tão feliz assim na minha vida. Que bom. E muito mais feliz de estar de volta aqui ao Brasil por três meses, estar junto com minha família e aproveitar esse país maravilhoso onde eu nasci. E, bom, então eu só tenho a agradecer você. Você não vai fazer mais plástica, não, né? Agora está bom. Luciana, eu gostaria muito de poder fazer uma outra rinoplastia, porém eu tenho que esperar um pouquinho mais. E, caso contrário, eu estou contente. Está feliz agora, né? Eu só quero aproveitar a vida agora. Agora chega. Agora chega de hospital. Agora é só curtir. Realmente foi esses últimos anos de transição. Foi muito difícil mesmo. Muita dor, muito repouso. Engordei demais. Mas agora me encontrei e estou muito feliz. Sim. E vai poder fazer esporte agora? Posso fazer esporte. Inclusive estou procurando por uma academia aqui em São Paulo. Olha só. Estou procurando por um personal trainer também. Quem diria, hein? Eu quero aproveitar o tempo que eu estou aqui, porque aqui tem academias maravilhosas, enfim. E eu quero aproveitar esse tempo também para cuidar do meu físico. Agora gostei de ver. Olha, muito obrigada. Boa sorte para você, tá bom? Obrigada a você. Não aceite nada menos do que você merece. Muito obrigada, Luciana. E vamos lá para o camarim que eu vou querer ver aí essa cirurgia. Vamos lá, eu vou te mostrar. Eu queria agradecer a todos vocês. Um beijo, boa noite, obrigada, tchau!